Música Quem vai querer? Mas quem ganta aí, ganta aí, ganta? Quem vai querer? Você chega com os amigos Faz o tipo que me mata, faz de tudo Vai chamar minha atenção Aferma o teu cabelo E olha teu esprelo Faz de tudo Vai chamar minha atenção Olha o casal da mesa ao lado Beijos e abraços atentados Eu já querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai existir mais tempo Meu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso me coer Tenho dó que eu querendo Te espero do prazer Tenho dó que eu sonhando Sonhando com te ver Tenho dó que eu Querendo te dizer Muito prazer Tenho dó que eu Sonhando com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Vai chamar minha atenção Faça a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olha o casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu quero te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai existir mais tempo Meu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso me coer Não posso me coer Não posso me coer Nem o dó que eu querendo Você é muito prazer Nem o dó que eu sonhando Sonhando com você Nem o dó que eu querendo Você é muito prazer Nem o dó que eu sonhando 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 É o lugar que vem É É É É É o lugar que vem Não se faz É É É É É É É Obrigado.